É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Por que eu estou com você se o meu mundo acabar Ter com o chão sobre os meus pés me falta Doar pra respirar e só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o fim do mundo 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 Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Tentando esconder o fim do mundo Tentando esconder o fim do mundo